Devemos administrar 500mg de cefalotina por via endovenosa de 6 em 6 horas. Na clínica, frasco-ampola de 1g. Uma cefalotina de 1g, onde eu tenho os seguintes dados aqui ao lado. É de 1g. Eu vou converter 1g em 1g. Eu sei agora que 1.000mg está diluído em 10ml. Alô, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui no canal A Open Enfermagem. Esta é a nossa terceira aula sobre cálculo de medicamentos administrado por via parenteral. Se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E nessa nossa sétima questão, está dizendo o seguinte o seu enunciado. Devemos administrar 200mg de cefalotina de 6 em 6 horas e temos na enfermaria ou na clínica, frasco-ampola de 1mg. Nesse caso aqui, nós temos aqui os seguintes dados. Que nós temos que administrar 200mg de cefalotina. Além disso, outro dado muito importante que me chama bastante atenção, que temos na enfermaria, frasco-ampola de 1g. Então, a partir desses dados aqui, esses dois pontos principais, que eu tenho que administrar 200mg de cefalotina por via endovenosa ou intravenosa de 6 em 6 horas. Esse é o primeiro dado, a prescrição do medicamento, que é 200mg. Outro dado importante é a forma de apresentação da cefalotina. Então, essa forma de apresentação da cefalotina é na forma de frasco-ampola de 1g. 1g é igual a 1.000mg, você tem que lembrar disso daí. Então, essa forma de apresentação que vem na forma de frasco-ampola, aonde eu tenho a cefalotina de 1g, que é na forma de frasco-ampola, eu tenho os seguintes dados aqui do lado. O soluto, que é a cefalotina, eu coloquei aqui na tela para vocês, que 1g é igual a 1g e a quantidade de solvente que eu vou utilizar para reconstituir esse medicamento é a quantidade de 10ml de água destilada. Então, eu coloquei aqui para vocês que 1g é igual a 1.000mg e o diluente que eu vou usar é a água destilada 10ml. Então, a partir daí, eu já sei que eu tenho 1.000mg diluído em 10ml. No primeiro momento, eu tenho 1.000mg diluído em 10ml. Esses 1.000mg, professor, você pode perguntar, da onde veio? Da onde veio é na forma de apresentação da cefalotina. A cefalotina está na forma de grama. Eu transformei 1g em 1g. Quando eu faço essa conversão de 1g em 1g, fica 1.000mg de cefalotina. Esses 10ml vêm da onde? É a quantidade de solvente que eu estou utilizando de água destilada para reconstituir a cefalotina. A partir daí, eu vou colocar 1g embaixo de 1g e ml embaixo de 1ml. A quantidade de 200mg que foi prescrito, que está escrito aqui no enunciado dessa questão, vou colocar embaixo de 1g. E a quantidade de 1ml eu vou colocar embaixo de 1ml. Então, aqui, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Assim, eu tenho montado a minha regra de 3. Então, eu tenho que descobrir aqui, nesse caso, nesse cálculo, em quantos ml, 200mg está diluído. A partir daqui, é só realizar o cálculo usando a regra de 3. Onde eu vou calcular 10 vezes 200 e eu vou calcular também x vezes 1.000. A partir daí, eu tenho a seguinte conta. Eu tenho essa montagem, essa estrutura aqui, que eu vou ter que calcular x vezes 1.000 e também 10 vezes 200. Eu só organizei melhor para a gente realizar esse cálculo. Realizando esse cálculo, x vezes 1.000 e 10 vezes 200 vai ficar da seguinte maneira. x vezes 1.000 vai ficar 1.000x e 10 vezes 200 vai ficar 2.000. No caso dessa multiplicação aqui, x vezes 1.000 vai ficar 1.000x. No caso dessa multiplicação do segundo membro, 10 vezes 200 vai ficar 2.000. Assim, eu vou manter x no primeiro membro e 2.000 vou manter no segundo membro. Esse 1.000 aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Vejam só como vai ficar. Eu vou manter x no primeiro membro, vou manter 2.000 também no segundo membro, nesse caso, e eu vou passar 1.000 dividindo aqui. Então, vai ter uma divisão aqui de 2.000 dividido por 1.000. Então, cortando os zeros aqui, cortando os zeros de 2.000 e cortando também o zero de 1.000, assim eu tenho uma divisão. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 2. Assim, eu tenho o seguinte resultado. A resposta dessa questão é que 200 miligramas está diluído em 2 ml. Então, você acaba de saber o resultado dessa questão. Onde esses 200 miligramas que foram prescritos está diluído em 2 ml. Agora, eu tenho que administrar esse medicamento no paciente de 6 em 6 horas por via endovenosa ou via intravenosa. Assim, vamos agora para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a nossa oitava questão. A nossa oitava questão vem dizendo o seguinte. Devemos administrar 600 miligramas de cefalotina por via endovenosa de 8 em 8 horas. Temos na enfermaria ou na clínica frasco-ampola de cefalotina de 1 grama. Nesse caso, preste atenção de novo. Toda vez que vem dado em grama e o cálculo desenrolar em miligrama, nesse caso, você vai ter que converter grama em miligrama. Então, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é a quantidade que foi prescrita para ser administrado no paciente. E a segunda orientação que eu tenho que dar para vocês é prestar bastante atenção na forma de apresentação do medicamento que tem na enfermaria. A partir daí, eu tenho a seguinte forma de apresentação como o enunciado dessa oitava questão vem dizendo. As informações nessa forma de apresentação que é na forma de frasco-ampola, cefalotina de 1 grama, sendo que 1 grama, nesse caso, eu tenho que converter em mil miligrama. Então, 1 grama é igual a mil miligrama. A quantidade também de solvente que eu vou utilizar nesse cálculo é de água destilada, um volume de 10 ml. A partir desses dados que eu já tenho em mão, que é a forma de apresentação desse medicamento, a quantidade de solvente que eu vou utilizar para reconstituir essa cefalotina. Então, a partir daí, eu tenho um parâmetro para me realizar o cálculo. A partir daqui, eu sei que mil miligramas, mil miligramas está diluído em 10 ml. Por que mil miligramas? Porque a forma de apresentação desse medicamento é na forma de grama. Eu converti grama em miligrama. E esses 10 aqui, de onde apareceu, professor? Esses 10 ml apareceu, é a quantidade de água destilada que eu utilizei para reconstituir a cefalotina. Tá certo? Então, a quantidade prescrita desse medicamento é de 600 miligramas. Então, eu vou colocar 600 miligramas embaixo de miligrama aqui. Logo abaixo aqui de mil miligramas. Eu vou colocar também ml embaixo de ml. A partir daqui, eu tenho montado a minha regra de 3, aonde eu tenho que calcular usando a regra de 3. Vou realizar o seguinte cálculo, 10 vezes 600 ou 600 vezes 10. Vou ter que realizar o seguinte cálculo também, x vezes mil ou mil vezes x. Montando essa conta de uma maneira mais organizada, vai ficar da seguinte maneira, x vezes mil e 10 vezes 600. Assim, vai ficar x vezes mil vai ficar mil x e 10 vezes 600 vai ficar 6 mil. Nesse caso, eu vou manter no primeiro membro x e no segundo membro eu vou manter esses 6 mil. E esses mil aqui, que está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro dividido. Veja só como vai ficar. Esse x vai ficar no primeiro membro, 6 mil eu vou manter aqui no numerador e esses mil aqui eu vou passar para o segundo membro dividindo. Assim, eu tenho uma divisão. 6 mil dividido por mil. 6 mil dividido por mil vai dar 6. 6 o quê? 6 ml. Onde eu acabei de descobrir, através de cálculos matemáticos, que 600 miligramas está diluído em 6 ml de cefalotina, que eu reconstituí aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa forma de calcular. Se você não estiver compreendendo, você pode também deixar o seu comentário aqui, onde eu posso estar respondendo os seus questionamentos. Se você tem uma maneira diferente de realizar esse cálculo, você pode realizar e deixar também o seu comentário nesse tipo de questão. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a nossa nona questão. Na nossa nona questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Devemos administrar 500 miligramas de cefalotina por via endovenosa de 6 em 6 horas. Temos na clínica frasco-ampola de 1 grama. Observe, de novo, pessoal, 1 grama. Se estiver em grama e o cálculo desenrolar em miligrama, nesse caso aqui, eu vou ter que converter 1 grama em miligrama. Observe que a prescrição vem na forma de miligrama. Na forma de miligrama. Então, esses 1.000 gramas aqui, vou ter que converter, então, em miligrama para não haver problema durante o cálculo. Então, vamos começar a realizar o nosso cálculo. Eu tenho, então, os dados que foram prescritos, eu tenho também a forma de apresentação desse medicamento. Dois dados muito importantes para a gente resolver esta questão. Vamos para a forma de apresentação deste medicamento. É uma cefalotina de 1 grama, onde eu tenho os seguintes dados aqui ao lado. O soluto prescrito, que é a forma de apresentação da cefalotina, é de 1 grama. Eu vou converter 1 grama em miligrama, porque foi prescrito em miligrama. Então, eu vou converter, nesse caso aqui, 1 grama em miligrama. 1 grama, então, é igual a 1.000 miligrama. A quantidade de solvente que eu vou usar aqui também é de água destilada, um volume de 10 ml. Então, eu já sei agora que 1.000 miligramas está diluído em 10 ml. Assim, eu posso montar aqui os meus dados, o meu cálculo matemático. Eu sei agora que 1.000 miligramas está diluído em 10 ml. 10 ml veio de onde? É o solvente que eu estou usando, a quantidade de solvente de água destilada. Esses 1.000 miligramas veio de onde? Eu converti 1 grama em 1.000 miligrama, porque a prescrição vem em miligrama. Assim, agora eu vou poder colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. Observe só como vai ficar. Miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. Nesse caso aqui, eu vou ter que descobrir em quantos ml, 500 miligramas está diluído. Agora, como eu montei essa conta, agora é só usar o cálculo matemático, usando assim a regra de cruzamento aqui desses dados. Onde eu vou ter que multiplicar é 10 vezes 500 ou 500 vezes 10, x vezes 1.000 ou 1.000 vezes x. Montando esse tipo de questão vai ficar assim, x vezes 1.000 e 10 vezes 500. Calculando assim, vai ficar x vezes 1.000 vai ficar 1.000x. 10 vezes 500 vai ficar 5.000. Agora é só continuar o cálculo matemático, onde eu vou manter x no primeiro membro e 5.000 no segundo membro. Eu vou passar 1.000 para o segundo membro dividindo. Observe como vai ficar. Então, eu vou manter x no primeiro membro do mesmo lado e eu vou pegar esses 5.000 aqui, eu vou manter ele no numerador. Sendo que esses 1.000 que estão no primeiro membro vai passar para o outro lado dividindo. Assim, eu tenho uma divisão. 5.000 dividido por 1.000. 5.000 dividido por 1.000 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 o quê? 5 ml. Ou seja, em 5 ml eu tenho uma quantidade de 500 miligramas de cefalotina. Nós acabamos de descobrir aqui que em 5 ml, durante o nosso cálculo, em 5 ml, temos 500 miligramas de cefalotina. Esta é a resposta da nossa nona questão. Observe muito bem que o enunciado das três questões trouxeram prescrições em miligrama e as formas de apresentação todas em grama. A partir da leitura do enunciado dessa questão, eu observei esse seguinte detalhe. E a partir daí, a forma de apresentação eu tive que converter em miligrama. Eu usei também uma quantidade de diluente, nesse caso, água destilada, para reconstituir esse medicamento. Assim, como houve essa conversão, eu converti todas nas três questões, gramas e miligramas. E usei uma quantidade de 10 ml. A partir daí, eu tive um parâmetro para montar a minha regra de 3. Onde eu coloquei miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. E a partir daí, eu realizei meu cálculo usando a regra de 3 simples. Aonde descobri em quantidade de miligrama, enquanto o soluto estava diluído no solvente que foi usado nesse caso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, você pode deixar o seu comentário, que eu estarei respondendo os seus questionamentos, as suas críticas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula!